Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Arnit. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Hoje, dia 28 de julho, uma quarta-feira, estou aqui com a voz um pouco fanhosa, porque é a companheira de inverno, a Rinit, que veio aqui me visitar. E estamos também aguardando essa super onda de frio que vem chegando. Agora que eu estou gravando esse vídeo, que são 9h30 da manhã, a temperatura aqui na minha cidade está a 15 graus, com perspectiva de chegar amanhã a 5 graus. Então, realmente, para nós aqui é um frio e tanto que vai fazer. É essa questão climática que está bastante extrema em várias partes do mundo. Você tem lugar que está tendo seca, lugar que está tendo enchente, frio demais, calor demais. Parece que nada está na média. Mas são as consequências dessa nossa voracidade em extrair os recursos naturais e destruir os ecossistemas. E agora a conta está vindo. Isso não ia ficar impune. A gente mexe com o equilíbrio da natureza e a gente vai receber, evidentemente, o revide. A Terra já passou por várias situações cataclísmicas e complicadas e se regenerou. E se ela precisar extinguir uma espécie, ela extingue e vai embora. Então, a nossa presença aqui na superfície da Terra não é garantia de que a gente vai ficar por muito tempo se ela decidir que é hora de tirar a gente daqui, seja lá por meio de situações geológicas, climáticas ou até astrofísicas. Mas o tema que eu quero conversar com vocês hoje é que amanhã Marte e Júpiter vão ficar em oposição exata. Essa oposição de Marte e Júpiter acontece mais ou menos a cada dois anos, porque é o ciclo de Marte. Mas eles estando justamente nesse finalzinho, Marte no finalzinho do signo de Leão e Júpiter que volta para o signo de Aquário. Portanto, eles ficam ali em oposição no grau 29, Marte em Leão e Júpiter em Aquário. Você vai ter essa oposição. E a última vez que eles estiveram nessas posições aí foi em 1985, 1961, 1938 e 1914. Então, nesses anos que nós tivemos essa oposição estando Marte em Leão e Júpiter em Aquário. E é interessante observar que Marte também está para fazer a conjunção com a estrela Regulus. Então, tem uma imagem muito interessante do céu e a gente vai dar uma olhada aqui agora, para vocês entenderem o que isso pode trazer. Acompanhe aqui comigo. Então, amanhã, dia 29 de julho, pelo horário de Brasília, meio-dia e 26, acontece a oposição exata entre Marte e Júpiter. Marte a 29 graus e 52 de Leão, Júpiter a 29 graus e 52 de Aquário. Ele recém voltou aqui para Aquário. Ele estava em Peixes já, né? Ele estava em Peixes e voltou aqui para o signo de Aquário. Então, eles fazem essa oposição e, se vocês observarem, para o Brasil, o momento dessa oposição exata vai cair justamente o eixo da Casa 10 e 4, que tem a ver com poder. Ou seja, de novo, gente, novos atritos, desgastes, embates, combates, ataques em relação à política aí, tá? Então, assim, isso é muito forte. Veja quem vem para o ascendente, né? Escorpião. Escorpião tem a ver, no seu lado negativo, com aquilo que está oculto, as milícias, o crime organizado, a violência, enfim. Mas, também, por outro lado, o lado positivo é que são aquelas dores que nós temos que passar, são os fogos do inferno que nós temos que passar para fazer a transmutação, né? Então, isso daí traz todo um contexto aí bastante complexo. Então, veja, isso já esquenta aqui a fornalha para o que vai acontecer no dia 31, quando a Lua se encontrar aqui na Lua minguante. Nós vamos ter a Lua minguante no dia 31. Ela se encontra com o Urano e o Sol junto aqui com o Mercúrio, né? Então, a gente vai ter, depois eu vou fazer um vídeo sobre a Lua minguante, que vai estar quente também, vai estar tensa a situação. Neste momento, a Lua vai estar no signo de Ares, próximo a Quíron. Isso ativa o ressentimento, como eu já expliquei para vocês. Então, assim, esse momento é um momento muito forte de tensão no céu, né? E, como eu falei para vocês, essa posição Marte em Leão e Júpiter aquário aconteceu em 1985, 1961, 1938 e 1914, pegando aqui do século XX para cá, tá? Mas, estando Marte em conjunção com Régulos, a última vez que isso aconteceu, que teve essa coincidência de Marte em Leão, Júpiter em aquário e Marte em conjunção com a estrela Régulos, foi em 1618, quando começou lá a Guerra dos Trinta Anos, tá? Então, veja o cenário de energia bélica que está se posicionando aqui, né? É um cenário bastante explosivo. Agora, a gente tem que trazer para os tempos atuais essa situação toda, porque lá em 1618, durante a Guerra dos Trinta Anos, você tinha o mundo dividido em feudos, principados, a gente não tem mais essa estrutura feudal, né? Mas, nós temos hoje pessoas que, vamos dizer assim, se comportam da mesma forma que aqueles pequenos reis, príncipes e senhores feudais, que são hoje os grandes magnatas, os senhores das corporações e também alguns líderes aí de países que veem o país como sendo o seu reino, né? Então, são os autocratas, como é o caso do Erdogan, do Putin, do cara lá da Ucrânia, da Bielorrússia. Então, você tem esses indivíduos. Então, essa energia de Marte em oposição com Júpiter pode trazer aí embates, guerras de retóricas, pressões internacionais, envolvendo essas lideranças assim que são mais, vamos dizer assim, autocráticas, né? Que elas têm esse posicionamento mais egóico, vaidoso e tudo mais. Agora, lá também atrás, você tinha essas disputas que aconteciam, você colocava os cavaleiros, os primeiros cavaleiros dos reinos para fazer disputa, o povo assistia. E, de uma certa forma, nós estamos vivendo hoje os Jogos Olímpicos, que acabam sendo duelos aí entre os reinos, os países, vamos dizer assim, né? Onde vão lá os atletas. Não é uma guerra, não é um objetivo de matar ninguém, assim, de ter os louros aí da vitória. Então, o que pode acontecer também a partir agora desse dia 29, com essa oposição, né? Entre Marte e Júpiter ir pegando justamente a estrela Regulus, a fazedora de reis aí, tá? Você pode trazer eventos, situações dentro das Olimpíadas que vão colocar indivíduos em destaque e nós podemos ter situações um pouco mais enérgicas, mais fortes dentro das Olimpíadas, que elas vêm meio que mornas aí, com uma certa melancolia, né? Uma Olimpíada meio melancólica por conta da pandemia e a gente vai ter essa estruturação aí dessa oposição nesse período dos Jogos Olímpicos, que pode trazer relevância aí em alguns eventos, algumas disputas que prometem ser bastante quentes de agora em dia, né? Um outro aspecto também importante de se analisar é que Marte, ele participa aí de um ciclo, né? Ele tem a sua revolução de dois anos e Marte fez conjunção com Júpiter quando os dois estavam lá no ciclo de Capricórnio, né? Então, eles estavam lá no ciclo de Capricórnio, junto com Saturno e Plutão, que também estavam lá, ficaram os quatro no mês de março. Eu fiz um vídeo na época falando de Marte na zona de fogo e março foi o período em que nós tivemos a primeira onda. Foi muito complicado aqui essa questão para o Brasil no mês de março, tá? Depois, o Marte seguiu o seu ciclo, entrou no signo de Ares, onde ele ficou retrogradando praticamente o segundo semestre do ano passado todinho. E ali ele fez a primeira quadratura com Júpiter nesse período, né? Depois, agora, nós vamos ter esta oposição que acontece no dia 21 de julho, né? 29 de julho, perdão, dia 29 de julho. E lá, no final do ano, nós vamos ter a última quadratura de Marte com Júpiter, onde já vai estar acontecendo também a quadratura Saturno e Plutão novamente. O posicionamento de Marte no signo de Escorpião vai mexer com essas duas situações. Então, nós vamos ter, assim, um aperto no tourniquete no final do ano, que eu já venho falando para vocês. Então, é uma situação aí que está se configurando. Então, presta atenção nos eventos, nas personalidades, nos pequenos reis que vão se sobressair agora nesse período, porque eles podem ter um protagonismo bastante importante lá na frente. Outra questão também que a gente pode levar em consideração com essa energia de Marte e Júpiter, e isso até colocando de nível pessoal também, é uma tendência ao exagero, uma tendência a se sobrevalorizar, né? Uma tendência a se colocar em risco achando eu posso, eu faço, eu dou conta, e na verdade a pessoa dá aí com a cara na parede, né? Então, a pessoa dá aí um passo maior que a perna, ela morde mais do que ela consegue engolir, e pode trazer aí problemas para ela, tá? Inclusive de acidentes e de, vamos dizer assim, imprudências que podem gerar problemas para essa energia ter esse lado negativo também. Bom, gente, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito, e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço!